As agências bancárias não vão abrir durante o feriado prolongado deste Carnaval 2018. A decisão é da Federação Brasileira de Bancos, a FENABRAM. As agências estarão fechadas ao público nesta segunda-feira, dia 12, na terça-feira, dia 13, e voltando com atendimento normal somente na quarta-feira de cinzas, a partir das 11 horas. O gerente da agência da cooperativa de crédito Cicredi de Matupá, Jussemir Bresolin, recebeu a nossa equipe para falar sobre o fechamento da agência no período de Carnaval. A cooperativa não irá ter atendimento ao público, na terça também não, em função do feriado nacional de Carnaval. Na quarta-feira, o nosso expediente começa a partir das 11 horas. Estaremos atendendo aí a toda a população aqui de Matupá, das 11 às 2 horas da tarde. Mas, segundo o gerente, ninguém vai ficar prejudicado, pois a população pode utilizar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas ou realização de saques. O atendimento será normal nos caixas eletrônicos e via internet, através do internet banking. A cooperativa conta aí com os terminais eletrônicos, né, que nesse período de Carnaval, nossos associados e toda a comunidade podem estar utilizando, e também as opções de fazer seus pagamentos, suas movimentações via internet. Somente os depósitos realizados neste período é que serão contabilizados no próximo dia útil. No caso, na quarta-feira, depois das 11 horas. Os envelopes, eles são processados no primeiro dia útil seguinte, né. Então, o associado que fizer o depósito nesse final de semana, nos feriados, ele será processado na quarta-feira.